Oi, tudo bem? Olha, inverno é tempo de ácido retinóico, então os dermatologistas, eles vão começar a passar cremes à base de ácidos, principalmente o ácido retinóico para essa época do ano, porque o ácido retinóico, ele é muito bom para estimular o colágeno e ele ajuda muito nos tratamentos que você vai fazer na clínica. Mas, muitas vezes, esse ácido retinóico pode produzir ressecamento, irritação na sua pele, coceira, descamação, algumas bolinhas vermelhas e aí você se pergunta, será que eu estou com alergia ao creme, eu preciso parar com o uso do creme? Olha, na grande maioria das vezes, essa reação é causada por uma irritação pelo ressecamento da sua pele, não é alergia na maioria das vezes. Então, assim, existem algumas coisas que você pode fazer para você evitar essa reação e você conseguir usar o creme, sua pele tolerar o uso do creme e conseguir os benefícios do ácido retinóico. A primeira é você sempre lavar o rosto com água fria, usando um sabonete neutro para diminuir a retirada daquele óleo protetor tão importante que a gente tem na superfície da nossa pele. A segunda é enxugar bem o rosto antes de você usar o creme, porque a pele úmida ela absorve maior quantidade do ácido retinóico. Então, você sempre enxuga bem o rosto antes de passar o creme. A terceira é você usar sempre uma camadinha bem fininha do creme. Então, você pega só um pouquinho e você vai espalhar bem no rosto todo. Começa sempre usando o creme noite sim, noite não. Então, em noites alternadas. E se a reação de ressecamento ainda existir, você pode sempre alternar o uso do creme com o creme neutro na outra noite que você não vai usar. E se isso tudo, se você estiver fazendo isso tudo e mesmo assim essa reação persistir, é bom você falar com o dermatologista, porque você pode fazer algumas sessões de hidratação, ou ele vai te passar um creme hidratante mais poderoso, ou alterar o seu filtro solar, por exemplo, para um filtro solar mais hidratante. Então, sempre existem formas de você contornar esse problema. Eu espero que tenha ajudado. Você pode sempre seguir os nossos vídeos no canal Dermatologia e Saúde do YouTube. E até a próxima. Obrigada!